No nosso encontro de hoje iremos falar sobre o direito de família, especificamente sobre o Instituto da Guarda. A lei brasileira, ela prevê duas espécies de guarda, a guarda compartilhada e a guarda unilateral. A primeira delas, na guarda compartilhada, significa que todas as questões relacionadas às crianças e os adolescentes serão decididas em conjunto e de forma comum entre o pai e a mãe. Neste caso, como por exemplo, questões relacionadas a educação, tratamentos médicos hospitalares, viagens, serão decididas em conjunto pelo pai e pela mãe, independentemente se coabitam. No entanto, no exercício de uma guarda compartilhada, não significa que a criança vai viver de modo compartilhado com o pai e com a mãe. No direito, há algo chamado residência de referência, que poderá ser materna ou paterna, ou seja, esta criança ou adolescente vai viver unicamente com o pai ou com a mãe, ainda que a sua guarda seja compartilhada. Neste caso, ao pai ou a mãe que não possui a sua residência como sendo a referência, será garantido o direito à convivência com essa criança ou com esse seu adolescente. É o chamado direito de visitas. E, além disso, também surge o dever de prestar alimentos, a chamada pensão alimentícia. Por outro lado, temos a guarda unilateral. E a guarda unilateral consiste na situação em que as questões relacionadas à criança ou adolescente serão decididas unicamente pela mãe ou pelo pai, no caso, por aquele que detém a guarda unilateral. A guarda unilateral é exceção no ordenamento jurídico brasileiro e será exercida quando o pai ou a mãe manifesta o desejo de não exercê-la, deixando a plenitude da guarda ao outro genitor ou quando situações fáticas o impedem ou a impedem de exercer a guarda. Da mesma forma que na guarda compartilhada, a criança vai residir com um dos pais, neste caso, aquele que possui a guarda unilateral consigo, mas gerará ao outro pai ou a outra mãe que não possui a guarda o direito de visitas e também o dever de prestar alimentos, a pensão alimentícia. Se você deseja saber mais sobre os seus direitos ou até mesmo buscar garantí-los, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência que estaremos de portas abertas para atendê-lo.